Gente, vamos começar de novo. Bom dia, bom dia, Festival Criativar, primeiro dia desse festival incrível, primeiro festival internacional Santista de Criatividade, Inovação e Sociedade, direto daqui de Santos para o mundo e do mundo para Santos. Eu sou Diego Brígido, sou editor da Revista 9, a Revista 9 é uma revista que nasceu na Baixada Santista para falar da Baixada Santista, das belezas, das potencialidades de cultura, turismo, entretenimento, gastronomia e tudo que a gente tem de bacana, de soft aqui na região. Estou hoje com um timaço aqui para o nosso primeiro painel no Facebook do Festival Criativar, lembrando que está rolando também um painel lá no YouTube, mas não se preocupa quem não está conseguindo acompanhar toda a programação, porque são 40 painéis ao todo, vai ficar tudo disponível aí nas plataformas digitais para vocês acompanharem depois quando puder. A programação completa do festival está no site, festivalcriativar.com.br e hoje eu estou com um timaço aqui para falar de um tema super contemporâneo, super bacana, super estimulante, que é a diáspora dos criativos. Nós vamos entender os movimentos Be Officeless e Fora da Cidade Grande, vamos conversar com pessoas que estão nesse movimento, que estão nessa jornada e vão trazer um pouco aí da sua experiência para a gente, para estimular a gente e a grande provocação é, a gente precisa ainda, faz sentido viver em uma metrópole. Eu queria então começar apresentando meus convidados, temos quatro, um deles vai estar remoto, mas eu já vou explicar porquê. E vou começar aqui, claro, com as moças, Flávio, se você me permite, eu vou começar com a Vivian, Vivian Amaral. Bom dia, Vivian. A Vivian é sócia da Dual Design, onde ela desenvolve projetos de branding, identidade visual, editorial, embalagem, infografia, ambientação e web. Já realizou vários trabalhos para grandes marcas, Ambev, Bung, Casa Cor, Pão de Açúcar, Instituto Unibanco, Unilever, Vivo e Arru, e Santos Jazz Fashion, que é um festival nosso, que é Santista, maravilhoso. Ela também é parceira estratégica da Troiano Branding, que é o primeiro grupo brasileiro dedicado 100% à gestão de marcas. E atualmente reside e trabalha em Santos e foi na qualidade de vida que a cidade entrega, que ela encontra aí inspiração para aprimorar o seu trabalho. Vivian, bem-vinda e obrigado. Vamos lá. Luísa está num ambiente chato, num cenário bem desagradável, que está irritando a gente, né, Luísa? A Luísa Vol é sócia da Contente.vc, co-criadora do movimento A Internet Que A Gente Quer, publicitária, designer de interação e colunista da Marie Claire Brasil. E a sua formação inclui especialização em liderança para a transição na Schumacher College, design para a sustentabilidade da Gaia Education, comunicação não violenta do Instituto Thier e Transition Towns da Transition Network. Bem-vinda, Luísa. Obrigado pela presença. Um prazer enorme, gente. Agora vamos para o Flávio. Flávio Lugiero. Ele é responsável pela frente de novos negócios e parcerias da OfficeLess. Ajuda times e líderes a implementar o trabalho remoto nas organizações para uma cultura baseada em autonomia, liberdade, confiança e propósito. Trabalha remotamente há mais de 10 anos com a OfficeLess e já ajudou organizações como iFood, GymPass, Cato e o Superior Tribunal da Justiça. Flávio, bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado a vocês aí pelo convite. Hoje vai ser muito bom. Com certeza vai. O nosso quarto convidado não está aqui conosco hoje por um motivo nobríssimo, ou nobilíssimo. Ele está às vésperas de ser papai, então preferiu estar lá acompanhar a esposa nesse momento, mas vai estar com a gente aqui em vídeo. É o Christian Walters, o Crica, o dinamarquês santista, né? Que está aqui com a gente em Santos. É CEO e cofundador do aplicativo de saúde e bem-estar Zen, criado em Santos, mas que já tem mais de 4 milhões de downloads e 250 mil usuários ativos em 150 países do mundo. O Zen hoje é considerado um dos principais apps de meditação e bem-estar. E além do Zen, o Crica, que é vegano, é fundador do portal Vegan Business e também atua como investidor anjo em empresas e startups com fundadores veganos. Timasso, Timasso. É muita gente boa para falar de um assunto, como eu disse, que está aí contemporâneo e está atiçando tanta gente, né? Então vamos lá. Para a gente começar, esquentar a nossa conversa aqui, a minha primeira pergunta é para os três que estão aqui conosco, que na verdade é uma provocação. Eu acho que nós, pelo ambiente de vocês e pelo histórico, pela view de vocês, nós já sabemos a resposta, mas é aquela pergunta, responda e justifique da prova, sabe? Então a pergunta é, ainda faz sentido, a gente ainda precisa trabalhar dentro de um escritório? O escritório, né? O escritório ainda é fundamental para a nossa vida. E Flávio, se me permite, eu vou de novo começar com as moças. Queria ouvir primeiro você, Luísa, que está aí para provar que talvez não seja mais necessário, está nesse ambiente maravilhoso aí. Queria ouvir de você primeiro, pode ser? Claro. Bom, eu acho sempre difícil dar respostas absolutas, né? Ai, não precisa, precisa. Então eu acho que a gente tem que ver cada caso. Ainda é uma questão muito forte, de privilégio, você poder trabalhar remotamente, né? Acaba que fica, nós aqui que trabalhamos na indústria criativa, né? Temos essa possibilidade, mas é legal a gente se lembrar que isso ainda é para uma parcela pequena da população. Então eu acho sempre interessante a gente pensar, né? Como expandir esse movimento? Para que mais pessoas tenham o benefício que é, né? Você conseguir encaixar o trabalho na vida de uma forma mais fluida, né? De uma forma que você tenha mais controle do seu tempo, da sua autonomia e tudo mais. Então, no meu caso, particularmente, a minha empresa nunca teve uma sede física. Então, no meu caso, eu acho que não, não precisamos de um escritório. Mas sinto falta dos momentos em que podemos estar juntos, olho no olho. Porque acho que tem uma magia criativa que acontece quando a gente está nessa troca mais fluida. Mas no dia a dia, não trocaria por nada essa liberdade e essa autonomia que o trabalho fora do escritório traz. Maravilha. Melhor resposta com o som dos pássaros ao fundo, né? Que é a tria sonora melhor que essa, né? Vívia, queria ouvir de você. A gente precisa ir de escritório para trabalhar ainda? Vívia, me ouve. Desculpa. Pegando o gancho da Luísa, é lógico que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Enfim, às vezes a empresa tem alguma coisa que não permite. No meu caso, também, eu consegui. Mas o que eu ouço muito falar de pessoas de grandes empresas, multinacionais, é que depende muito... As pessoas têm medo mais do funcionário, da pessoa, mais pela disciplina, pelo comprometimento com a empresa, do que, assim, a questão do estar remoto ou não. Então, assim, o problema não é estar longe. Eu acho que eles querem um comprometimento. Se você for uma pessoa comprometida com a empresa, e o seu chefe sabe disso, ele vai permitir, eu acho, que essa coisa da distância. Ah, eu preciso morar perto de São Paulo, eu estou bem, de saúde, eu quero mudar a minha vida. Então, eu acho que tem que ter um comprometimento, antes de tudo, assim. Porque, lógico, é tudo muito bonito, né? A gente fala que a gente está longe, está na praia, está no campo, mas tem que ter um comprometimento com a empresa. No meu caso, eu tenho agência, a agência se manteve, com os designers remotos, então tudo funciona bem, porque eu me preparei para isso também, né? Então, não é que é uma coisa, ah, vou largar tudo e vou embora, e agora eu vou trabalhar remotamente, né? Então, tem uma questão de organização da empresa. No meu caso, deu certo, e não tem preço, né? A liberdade, como a Luísa falou. E também, no meu caso, aqui em Santos, você ter o horizonte, ter a praia, eu que gosto tanto, então, é maravilhoso. Muito bom, obrigado. Para mim, o seu vídeo está com um pouco de delay, não sei se é só para mim. Para mim também. Oi? Ah, tá? Para mim também está um pouco. Talvez seja o lugar, a conexão. Flávio, você já está há 10 anos, mais de 10 anos, no remoto, no trabalho remoto. Aliás, a sua camiseta já entrega. Faz sentido? A gente precisa, na verdade, ainda trabalhar em escritório? Então, assim, acho que a gente tem que entender o que é o espaço de trabalho, né? Então, assim, na verdade, o escritório, ele pode ser ressignificado, né? Então, acho que hoje a gente tem inúmeras ferramentas que não nos permitem ter escritórios virtuais, mas é olhar para o escritório não como uma obrigação, mas como, talvez, uma das opções de trabalho, né? Então, as pessoas podem, sim, manter o escritório, manter o espaço físico. E esse espaço físico ser mais uma das opções. E o que muitas organizações fazem é, muitas vezes, obrigar que as pessoas estejam lá presencialmente para produzirem, né? Para trabalhar. Então, quando você tira essa obrigatoriedade, você dá mais liberdade para as pessoas trabalharem de um co-working, de casa, de um café. E isso precisa vir muito alinhado, né? Principalmente com a relação de confiança, né? Nesse grupo. Então, acho que não exclui o escritório, né? Inclusive, as empresas que a gente vem trabalhando, a maioria aí, pós pandemia, está optando pelo modelo híbrido, né? Que é ter o escritório. Mas também dá essa liberdade para as pessoas trabalharem de outros lugares, né? Então, acho que não é... Acho que é mais olhar como não obrigatoriedade, né? E como opção. Legal. Eu vou pegar o gancho e vou continuar contigo, Flávio. Porque essa migração, ou esse êxodo das pessoas do ambiente corporativo, de dentro de uma sala, de um escritório, para o trabalho remoto, ela não é de agora. Obviamente, na pandemia, isso se intensificou, né? Mas é um movimento que já vinha de antes. E você que está nesse movimento, nesse universo, já há mais de uma década, você consegue identificar qual é, qual é, quais são as razões, alguns dos motivos pelos quais as pessoas estão migrando desse formato padrão de trabalho que a gente conhece, para um formato mais leve, mais autônomo? Sim. É, a gente tem visto que as pessoas, cada vez mais, né? Essa linha, né? Entre o pessoal e profissional está cada vez não linear, né? As pessoas têm a vida pessoal, têm o trabalho. E elas querem qualidade de vida, né? E muitas vezes, a qualidade de vida não está nas grandes cidades, né? Vai estar no interior de uma cidade. E o trabalho, muitas vezes, ele pode acontecer com muito mais efetividade e qualidade quando a pessoa tem esses momentos de concentração e de trabalho solo ali, né? Então, muita gente entrega muito mais trabalhando, né? Da sua casa ou de um co-working. E esse êxodo, ele tem acontecido hoje, né? Acho que se intensificou aí, pós pandemia, né? Cidades como São Francisco, Nova York, as pessoas que estavam ali por causa dos benefícios da cidade começaram a perceber que elas podem morar em qualquer lugar e o trabalho, muitas vezes, continua acontecendo de uma forma fluida, né? Então, acho que as razões estão muito nisso, assim. As pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida mesmo, né? E não só estar num grande centro porque as grandes empresas estão lá. Então, acho que está abrindo essas portas aí. Perfeito. Luísa, qual tem sido o papel da internet nesse movimento, né? Nesse surgir do formato padrão? Você trabalha com isso, seu negócio é esse, né? Qual tem sido o papel da internet nesse cenário? Nossa, ela é o fio condutor, né? A internet é o que possibilita tantas possibilidades diferentes de trabalho. Eu acho importante a gente fazer um recorte de que... Eu estava até conferindo o número aqui. Nós ainda temos muitas, muitas e muitas pessoas que não estão conectadas no Brasil e dentre os conectados, a gente tem muitos que ainda não têm nem influência digital, que é entender, né? O mecanismo da internet, as ferramentas, as plataformas. A gente viu aí na pandemia muitas pessoas tendo que ensinar, né? A internet, os avós, familiares, a se ambientar com esse cenário digital. Então, feito esse recorte, assim, né? A internet, para quem tem essa fluência digital, é uma ferramenta incrível. E acho que a gente pode aprimorar ainda as nossas formas de conexão pela internet para promover uma experiência mais legal. Rodou um meme por aí, não sei se vocês viram, que era um videozinho, na verdade, de professores super emocionados quando os alunos abriam a câmera. Foi muito lindo, porque a gente fica nesse momento que está muita gente remota, fica trabalhando sem a câmera, e isso rompe um pouco, né? A conexão que a gente tem de poder ver o outro. Então, tem alguns detalhes, assim, que eu acho que a gente vai aprender cada vez mais a promover o que a gente tem no pessoal, no online. E, ao mesmo tempo, acho que a gente tem alguns desafios também, trabalhando exclusivamente pela internet. Na Contente, a gente tem estudado bastante isso, e quando a gente começou a usar os smartphones, os smartphones, o trabalho já foi para dentro de casa, né? Então, ele foi para a hora do almoço, para o fim de semana, às vezes até para as férias. E agora que a gente está muito remoto, a linha entre trabalho e descanso, ela está meio que se apagando. Eu não sei se vocês têm sentido isso, mas é muito importante a gente ter essa consciência de também saber parar, né? De estipular um horário de almoço, de não começar a trabalhar assim que acorda e pega, a primeira coisa que faz é ver o e-mail. Então, a gente tem essa ferramenta que possibilita muitos estilos de vida diferentes, mas isso também vem com seus desafios e a gente precisa ter consciência deles para que a gente alcance a qualidade de vida, que é o que a gente queria em primeiro lugar quando se torna remoto, né? Então, é a dor e a delícia que a gente precisa estar com os olhos bem abertos para lidar com isso. Perfeito, é isso mesmo. Ô, Vivian, contigo agora. Você era de São Paulo, veio para Santos porque se casou com o Santista, se separou, mas continuou na cidade, ainda que grande parte dos projetos, dos seus trabalhos, estejam na capital. O que que te segurou aqui em Santos? Bom, na verdade, essa mudança eu já queria fazer há muito tempo, porque é sair da loucura, quando a gente começa a entrar naquela questão de não ter hora para acabar o trabalho, trabalhar à noite, e São Paulo, que consome a gente, que gosto muito, mas consome a gente, que consome a saúde, a questão da mobilidade também, né? Então, eu acho que hoje que eu me apaixonei por Santos, além da qualidade de vida, são pelas pequenas coisas, né? Eu acho que, assim, eu vendi carro, eu comprei uma bicicleta, eu chego nos lugares muito rápido. Eu acho que, para mim, a questão de ter esse tempo, meu trabalho ficou muito mais produtivo, porque eu não tenho mais o problema de trânsito, é aquela coisa toda, e é onde eu almoçava em 15 minutos, voltava para a agência. Então, eu acho que a qualidade de vida, além da qualidade de vida, uma coisa importante, é que o trabalho ficou mais produtivo. Eu achei que, em questão de criação, a gente trabalha com criação, eu acho que o meu trabalho evoluiu muito na questão de você ter tempo para, sem tanta interrupção, você está mais... Lógico que, né, se você mora com a sua família, você tem que ter um espaço seu, é isso que eu sempre acho interessante. Ter um espaço para escritório mesmo, né? A rotina como mantém de escritório. Você acorda, você se troca, não vai ficar de pijama o dia todo, todo mundo acha isso, né? Digo, galera, de volta. Tivemos uma ligeira queda aqui, falávamos há pouco do papo da tecnologia nesse processo todo e cada vez mais entendemos o quão essencial e fundamental ela é nessa migração. Espero que estejam todos inteiros, todos aí nos acompanhando ainda no Facebook, que não tenham nos abandonado, porque o papo está bom. Eu vou voltar para a pergunta com a Vivian. Desculpa, Vivian, você vai ter que explicar de novo. Você veio de São Paulo, fez a migração da capital para Santos, porque se casou na época com um Santista, se separou, mas continuou aqui na cidade, ainda que seus negócios, grande parte dos projetos ainda estejam na capital. O que que segurou aqui em Santos? Bom, me apaixonei pela cidade, antes de tudo. A gente fala qualidade de vida, mas isso é amplo, né? Mas Santos é uma cidade que tem estrutura, eu me sinto segura, eu consegui transferir os negócios, a agência, há um tempo eu já estava tentando fazer essa migração, e antes pandemia, inclusive, de poder trabalhar remotamente, mas manter, manter a mesma estrutura, até mantive o escritório aberto por um tempo, mas não usei. E aí que eu vi realmente, eu não vi a necessidade de ter uma estrutura em São Paulo. E você vai gastar dinheiro, né? O aluguel e tudo mais, uma estrutura que você acha que vai usar, que as pessoas vão usar, vão em reunião no seu escritório, mas não. Então eu vi que não era necessário, e com o tempo fui me estruturando e ficando, mas assim, nada como você ter, na cidade, em São Paulo, você fica muito dentro dos espaços, né? Dentro do escritório, dentro da academia, dentro de alguma coisa. Você nunca está muito a hora livre. E eu acho que aqui, para mim, o que mais me inspira, eu acho que me inspirou a ficar, foi a questão de eu poder, no final do dia, passear com o meu cachorro, ter praia, mesmo que você não consiga todos os dias, você pode meditar. Pra mim é uma espécie de meditação, você andar, fazer caminhada, correr, e ter isso, sabe? Ter esse momento seu. Então eu acho que uma das coisas que mais me fez ficar aqui, é lógico, né? Tem a questão da mobilidade, que eu já tenho bicicleta, eu vou pra tudo quanto é lugar, eu faço tudo rápido. E a cidade inspira meu trabalho, acho que a cidade me deixou mais, meu trabalho com uma qualidade melhor. Eu sinto isso, e os clientes também falam isso, né? Eu acho que aí tem uma evolução, de você ter um tempo mais pra criar, já que você não corre tanto, eu não tô tão preocupada com a questão de administrar uma empresa, como eu era muito antes uma agência maior. Hoje eu mantenho uma agência, só que eu tenho tempo pra criação. Isso pra mim é muito importante. Então o Santos faz parte do... No meu caso... Oi? No meu caso, tudo isso que você... É o que me motiva a não sair daqui. Porque o meu negócio começou aqui, ele fala daqui, né? Ele fala pra gente daqui, sobre tudo isso, e isso sempre inspirou o meu trabalho, e é o que... Tudo que você trouxe aqui, que te motivou a vir pra cá e ficar aqui, é o que me motiva a não fazer a migração, o êxodo contrário. Quem vem pra cá, quem vem amigos que vem... Aliás, eu vejo muito mais meus amigos, porque eles vêm pra cá, eles querem ficar, sexta, sábado e domingo. Família, então eles querem vir pra cá, e eles querem curtir essa coisa que eu falo tanto, né? De sair da praia, comer um peixe, tomar uma cerveja, tudo de chinelo de dedo. Então as pessoas querem viver isso, eu acho isso engraçado, eles vêm muito pra cá, eles querem viver esse momento também. É interessante. Isso aí, gente. Agora eu vou trazer pra conversa o nosso companheiro que não está conosco, eu queria pedir pro pessoal da técnica preparar o vídeo aí, vou chamar o Krika, porque pra fazer um gancho com a resposta da Vivian, porque o Krika também hoje, ele tem um negócio que a gente chama de Glocal, né? Que é... Tem abrangência global, mas é um negócio local, e ele se mantém aqui, ainda que seja um... Que ele tenha um aplicativo que tenha acesso e esteja no mundo inteiro. Então, se a gente puder colocar o vídeo do Krika, a fala dele, vamos lá. Olá, pessoal. Aqui é o Krika Walters, cofundador do Zen. Muito, muito obrigado pelo convite, de estar aí com vocês hoje pra compartilhar um pouco da minha história, da minha visão sobre o que é empreender aqui na cidade de Santos. e infelizmente hoje não vai ser ao vivo aí com vocês. Meu filho tá pra nascer a qualquer momento, então eu estou aqui em casa gravando esse vídeo pra vocês, nesse dia frio aqui em Santos, mas quero agradecer muito o convite e na próxima vez, espero muito que seja ao vivo aí com todo mundo. Bom, pra quem não me conhece, então, meu nome é Krika Walters, sou cofundador do aplicativo Zen, que eu vou compartilhar um pouco mais com vocês daqui a pouco. Eu sou vira-lata, eu nasci aqui no Brasil e com quatro anos de idade eu fui morar na Dinamarca. Eu sou dinamarquês brasileiro, tenho família dinamarquesa, então eu fui morar na Dinamarca com quatro anos de idade, cresci lá, fiz a minha formação acadêmica lá e tive a oportunidade em 2009 pra voltar pro Brasil pra empreender junto com minha família, num projeto da minha família, aceitei o convite e desde lá eu estou aqui no Brasil, iniciando pelo trabalho junto com minha família e aos poucos olhando cada vez mais pro mercado digital e ficando cada vez mais apaixonado pela ideia e interessado na ideia de poder empreender na internet. E comecei de fato a fazer isso em 2012 e isso foi gerando o meu caminho. Então, desde 2012 eu empreendo na internet, comecei a trabalhar com produção de conteúdo, depois eu fui olhar pro mercado de marketing digital, iniciando pelo marketing de afiliação, depois de infoprodutos e posteriormente é isso no mercado de apps, né? Então, o Zen, ele nasceu, na verdade, em 2015, a ideia foi concebida em 2015 pela minha esposa, ela estava num processo dela de mudança de estilo de vida, buscando mudar a vida dela, transformar a vida dela pra melhor e durante esse caminho, nesse processo dela, ela foi buscar um aplicativo pra apoiar ela nessa jornada. E quando ela não encontrou, ela veio com essa ideia, compartilhar comigo, que seria legal ter um aplicativo pra apoiar as pessoas que estavam nessa busca igual a ela. E assim nasceu a ideia do Zen em 2015 de criar um app onde a gente poderia colocar inúmeras práticas, ferramentas e conteúdos pra as pessoas terem acesso e terem acesso a conteúdo e práticas pra melhorar o bem-estar, o seu dia-a-dia, as suas vidas. Isso hoje a gente faz por meio de meditações guiadas, programas de desenvolvimento pessoal, minicursos, músicas relaxantes. Hoje, depois, a gente lançou o Zen em 2016, e hoje, quatro anos depois, estamos presentes em mais de 150 países, com mais de 4 milhões de pessoas pelo mundo que baixou o nosso aplicativo, são mais de 200 mil pessoas pelo mundo todo que utilizam o app, a maioria ainda aqui no Brasil, mas Estados Unidos logo atrás, e os países latinos, junto com a Canadá, Inglaterra e Austrália, a gente tem uma boa concentração de usuários que utilizam o Zen. E nessa jornada toda, ela aconteceu aqui em Santos, e ela ainda continua aqui em Santos, né? Então, é uma empresa verdadeiramente glocal, ela está aqui em Santos, ela está no mundo. Hoje, a gente tem mais de 60 facilitadores e guias que trabalham com a gente, desde terapeutas da medicina integrativa, psicólogos e outros profissionais que apoiam a gente com esses conteúdos. E aqui em Santos, nosso time de 10 pessoas opera e faz isso acontecer, fazer esse trabalho sair para o mundo conhecer. Então, isso foi feito desde o início aqui em Santos, e eu empreendo aqui em Santos desde que eu cheguei no Brasil. E o que eu vejo que aconteceu com a cidade, principalmente nos últimos 3 a 4 anos, eu comecei a ver que começou a ter um ecossistema mais ativo entre o diálogo entre os empreendedores, até iniciativas e projetos como esse para conectar empreendedores, para a gente poder se apoiar aqui na cidade. Então, eu venho observando um ecossistema de inovação, de tecnologia, um ecossistema das startups nascendo e se construindo e se consolidando aqui na cidade. Isso é muito, muito legal, porque como empreendedor, muitas vezes você pode aprender muito com alguém que já passou por aquilo que você está passando e, ao mesmo tempo, você pode apoiar quem está iniciando suas jornadas. Então, eu vejo que está começando a ter esse ar de colaborativismo desse ecossistema realmente ter uma vida própria. Para empreender aqui na cidade, eu sou o maior fã de Santos. Eu vivo aqui não por necessidade, mas por vontade. Eu amo a cidade. Eu venho de um país que muitas pessoas sabem, Dinamarca é muito, muito desenvolvido em muitos pontos, mas eu sou um verdadeiro apaixonado pela minha cidade, que é Santos hoje em dia. E eu acho que tem inúmeros benefícios da gente empreender aqui de Santos. Primeiro, a conexão com a natureza, a possibilidade de a gente, de fato, cuidar da nossa saúde, a gente ter essa praia incrível à disposição para a gente poder caminhar, meditar, praticar os nossos esportes, para a gente poder colocar o pé na areia e dar um mergulho no mar, poder cultivar essa relação com a natureza, que para mim é muito importante. E na questão da cultura da cidade, o que eu vejo muito é que Santos é uma cidade extremamente criativa. É uma cidade viva, com uma cultura muito forte na questão musical, na questão da arte. E isso se reflete nos profissionais que trabalham aqui na cidade. São verdadeiros criativos que trabalham aqui em Santos. e isso vem beneficiando o meu negócio, porque muitas pessoas têm esse receio de será que é possível escalar uma empresa aqui, crescer ela, encontrar os profissionais certos numa cidade pequena. E para mim, eu só posso dizer que eu acho isso muito fácil e cada vez mais fácil. Os empreendedores, na verdade, os profissionais, no meu ponto de vista, muitas pessoas estão olhando para cá. A gente está agora com o novo projeto do Zen em fase de contratação. E o que eu vejo é que vem muito currículo de pessoas de fora querendo vir para Santos para trabalhar e para morar aqui, exatamente por essa oportunidade de ter mais qualidade de vida. Então, eu acho sim que é muito possível a gente construir uma empresa com grandes profissionais aqui na cidade. A cidade está cheia de talentos. cada vez mais que eu, cada ano que passa aqui na cidade, eu conheço cada vez mais pessoas incríveis, empreendedores e profissionais de diversas áreas e eu venho me surpreendendo com isso. Então, eu apoio demais todos os movimentos que estão acontecendo aqui para a gente poder crescer cada vez mais esse ecossistema de colaborar, esse ecossistema principalmente da inovação, da tecnologia e unir isso com esse flavor, com essa especialidade que Santos tem, que é, no meu ver, a criatividade. Então, isso é um pouco, uma pequena visão minha. Espero que alguma coisa serviu disso, que você pode utilizar isso para alguma coisa. Eu me coloco sempre à disposição. para quem tiver vontade de trocar ideia, é só me achar lá no Insta. E muito, muito obrigado pelo convite e muito sucesso para todo mundo aí. Gostei do flavor. Esse flavor que Santos tem. Era exatamente o que a gente estava falando, de como esses pequenos oásis, como bem colocou o Flávio na nossa conversa de bastidor ali antes, esses pequenos oásis que vão se construindo, se tornam tão inspiradores. Então, a fala do Crica vem para reforçar aquilo que, esse movimento que a Luísa fez, já vou falar disso agora, Luísa, e o que a Vivian também fez vindo para Santos. O Crica, ele é... A esposa dele é a Ju Góis, a Juliana Góis, que também mudou a vida radicalmente, mudou o estilo de vida. Ela já era santista, ela já estava na cidade, mas ela acabou influenciando também o Crica e, consequentemente, daí surgiu, desse novo modo de enxergar a vida, surgiu um aplicativo que hoje é sucesso mundial. Então, são as pequenas belezas, as pequenas maravilhas que essa desconexão dos eixos, dos grandes eixos urbanos, nos proporcionam. E aí, Luísa, queria voltar contigo, porque você faz parte desse movimento das estatísticas da diáspora dos criativos. Você saiu da cidade grande, foi, inicialmente, você estava contando que foi para a Barra do Saí, que também é um lugar feio, que dá dó, chato, e hoje está aí em Cotia, que está bem próximo, como você já colocou, da capital, mas traz esse refúgio, traz essa diferença no ambiente. Por que desse deslocamento, desse êxodo, e como você toca o seu negócio nesse cenário? Há muito tempo, eu vejo crescer em mim o desejo de estar mais em contato com ambientes mais naturais. A Vivian falou um pouco, o Krika trouxe também essa coisa de estar na praia, de ter mais isso no dia a dia. e eu fui sentindo que em São Paulo estava ficando muito complicado de ter essa experiência. Pensar nisso só no fim de semana ou nas férias, começou a me dar um pouco de angústia. E pelo fato de conseguir trabalhar remotamente, eu fui abrindo a cabeça, eu, meu marido, a gente começou a pensar como que a gente pode passar os nossos dias melhor, e também experimentando desses benefícios. Então, o primeiro teste que a gente fez foi na Barra do Sair, e a gente viu o que acontece com a vida, quando você está mais em contato com a natureza. O que acontece com o trabalho? E vira uma coisa meio... Você fica louco, né? Você quer aquilo. Então, o fato de trabalhar remoto possibilitou a realização desse sonho, assim, de... A vida é agora, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então, foi esse desejo de viver no presente uma vida com mais natureza. Foi meio isso que orientou a nossa mudança. Que delícia! Eu estou invejando cada vez mais o seu cenário aí, a sua trilha sonora. Flávio, a OfficeLess, né, que é a sua empresa, ela traz muito a questão da busca da autonomia, né, e do quão isso pode tornar as pessoas da autonomia do trabalho, né, da autonomia, enfim, da liberdade, da felicidade, e o quão isso pode tornar as pessoas mais produtivas, mais criativas, e até mais conectadas com os seus propósitos. Como é que você acha que isso se dá, né? Por que que você defende, por que que a OfficeLess defende essa, 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 esse propósito, essa pegada, esse novo movimento? É, a gente, a gente, a gente sente que cada vez mais, né, as pessoas estão escolhendo trabalhar, né, em locais que estejam alinhados com o que elas acreditam, né, então, elas, elas buscam a mesma causa, e, em especial, a nova geração, né, a nova geração que está chegando, está muito plugada nisso, e, quando a gente fala de autonomia, tem a ver com, com as pessoas se autorresponsabilizarem, né, então, a gente tem ainda muita sombra da, da lógica de comando e controle, né, nas organizações, onde a gente tem uma estrutura muito vertical, e, que as pessoas estavam acostumadas a, a seguir ordens ali, né, então, hoje, as organizações têm cada vez mais se horizontalizado ali, e as pessoas quase que se autogerenciam, não têm mais um papel de chefe, as pessoas estão com essa autonomia para fazer de uma forma muito mais colaborativa, e o cerne disso vai estar na confiança entre elas, né, a confiança que existe nesse grupo, a confiança de que, independente de onde a pessoa esteja, o trabalho vai estar acontecendo, e o propósito vem para unir esse grupo, né, unir essa, essa, essa tribo que está lutando pela mesma causa ali, então, são esses três principais fatores, né, autonomia, confiança e propósito, é o que a gente tem sentido que a nova geração, e não só a nova geração, mas as pessoas de gerações anteriores, né, estão caindo para essa nova realidade. E você acha que essa é uma tendência que tende a se estabelecer cada vez mais, ou ainda é algo muito circunscrito ao universo dos criativos, de quem trabalha com criatividade, você acha que isso pode se propagar para outros segmentos? Eu acho que sim, acho que tá, isso acaba entrando em várias indústrias hoje, né, acho que não só a indústria criativa, indústria de serviço, no próprio governo federal, eu acho que isso tá, isso é um movimento humanitário, assim, as pessoas estão, é uma mudança na mentalidade humana, assim, acho que a gente tá querendo, como hoje, essa linha, né, como a gente comentou, tá muito híbrida, né, entre vida pessoal e profissional, e como a Luísa falou, a vida é agora, então, as pessoas estão realmente muito mais priorizando cada vez mais isso, no dia a dia delas, né, e não, então, assim, acho que é algo que não é restrito ao mercado criativo, não, é o que tá realmente se espalhando aí por todas as indústrias. Maravilha. Vou com a Vivian agora de novo. Vivian, muitas pessoas estão entendendo ou descobrindo que não só não precisam estar dentro de um escritório, do ambiente corporativo pra desenvolver o seu trabalho, ou não precisam estar numa metrópole, né, pra serem produtivas, pra ter acesso, enfim, a ferramentas, como é possível fazer todo esse trabalho viajando, né, já que a gente hoje é... um computador, um notebook, um celular e internet, né, resolve aí boa parte dos nossos... da nossa rotina de trabalho, que são os nômades digitais que a gente fala, né. Como é que você enxerga esse movimento e você se enxerga nesse movimento? É interessante que você falou isso e um gancho importante, né, antes de tudo, que eu acho que as novas gerações, elas querem viver mais com propósito, e não só o trabalho, o lucro, o dinheiro, então, assim, isso já começa por aí, né. Então, pensar que vai vir por aí e também pensar que a gente tem agora uma vida nova, né, pós-pandemia, mudou totalmente a maneira das pessoas lidarem com isso. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha medo dos meus clientes, não... eles tinham um pouco de receio, ah, eu quero fazer reunião presencial, eu explico melhor assim, então, assim, depois da pandemia, muita coisa mudou, né. Então, só para explicar esse... que eu acho que, assim, agora as pessoas estão entendendo sobre as plataformas, que elas conseguem fazer. Hoje, o cliente que nem mexer na internet já sabe onde a gente vai fazer reunião, em qual plataforma, já entende. Então, isso é importante. Que até isso tinha também, essa questão de outras gerações, né, como que ela vai lidar com a questão da internet, reunião, né, então, enfim. Mas o movimento de viajar é isso. Então, eu fui viajar o ano passado e eu fiz um projeto todo para um cliente, remotamente, e expliquei, olha, eu vou tirar férias, não tinha outra época, era uma época importante de um projeto que era para o Natal, e eu falei, eu tenho que viajar, já marquei isso há muito tempo, vou fazer um curso, para mim é importante, mas eu vou te atender da mesma forma. E aí, ele ficou todo seguro, né, porque ele falou, ah, bom, ela, tudo bem, né. Então, às vezes, acontecia, lógico, né, a questão do fuso horário, você tem que ficar muito atento a isso, lógico, no Brasil, mas tudo aconteceu super bem, então, não deixei de fazer, de fazer meu curso, que eu queria tanto, fora, e levei todo o computador e tudo mais, e atendi todos os dias, eu trabalhava todos os dias, e depois eu fazia meu curso, fazia lazer e tudo mais, mas eu trabalhei todos os dias, estando fora. Então, isso não afetou em nada, né, é lógico que é bom, você tem que ter uma conexão, eu tinha uma produtora aqui, né, no Brasil, e ela cuidava de algumas coisas presenciais, porque eu fiz também ambientações, e coisas que precisavam da coisa física, mas, assim, a questão de criar, e foi tudo online. Então, eu acho que, assim, eu me vejo nesse movimento, e, lógico, eu estou em Santos, mas eu não quero deixar de fazer uma viagem, às vezes, longa, por causa do trabalho, né, porque férias é uma coisa que a gente, às vezes, não consegue tirar, né, do jeito que a gente imagina, porque entra um trabalho importante, e você vai fazer. Então, assim, eu acho que flui super bem, e é só se organizar. Então, eu estou super a favor desse movimento. Então, pode ser que Santos seja só um porto de parada, de passagem sua, futuramente. Não, é uma porto segura agora. Pode viajar, mas eu volto. Que legal. Eu tenho casa aqui, inclusive. Viu, Diego? Ah, então agora está... Tem vínculo já. Agora eu tenho vínculo, já sou santista. Luísa, a gente já falou do papel fundamental da internet nesse processo todo, né? E aí, o movimento a internet que a gente quer, que é um movimento que você encabeça, é um movimento que diz que a internet que a gente tem é uma coisa, a internet que a gente usa é uma coisa, e a internet que a gente quer e precisa é outra coisa. Acabamos de entender isso na prática agora, com a nossa derrubada aqui. Afinal de contas, qual é a internet que a gente tem e usa e qual é a internet que a gente precisa? Está mutada. Está mudo. Não. Tenta tirar o fone, vê se vai o áudio. acho que é melhor. Está liberado o seu microfone na barra? Está, né? Você ouve a gente. Então, faz o seguinte, sai da sala e volta, eu puxo, eu vou falar com o Flávio agora, você volta para a conversa, pode ser? aí eu te chamo de novo. Então, a gente precisa dessa internet. Então, aí, gente? Toma aqui, toma aqui. Toma aqui. Então, vou puxar para o Flávio, tá bom? Quando a Luísa voltar, a gente conversa. esse movimento de migração para longe dos grandes conglomerados urbanos, muitas pessoas estão aproveitando não só para mudar os ares, mas para mudar de carreira também, né? Inclusive, se reconectar com o seu propósito, com aquilo que faz a gente feliz, né? Como aproveitar, como você enxerga que a gente consegue aproveitar essa migração de ares, de ares, para também fazer uma transição de carreiras sem traumas? É, acho que essa migração, ela permite as pessoas cada vez mais experimentarem, né? Acho que novas culturas ali, acho que trocar de um, né? Sair de um grande centro e ir para uma cidade como o Santos, né? Que vocês estavam comentando aí, que é uma cidade, pelo Luís, maravilhosa, que eu não conheço ainda. E essa transição... Tem que se conhecer. Tem que ir. Essa transição, sem trauma, eu acho que ela vai a gente fala assim, ah, as pessoas estão mudando de carreira, né? Na verdade, a carreira é uma só, né? É uma jornada onde as pessoas vão aprendendo algo, fazendo, né? Tipo, ah, hoje eu sou fotógrafo, amanhã eu sou designer, depois eu sou gestor de marketing, então, é entender que é uma carreira só e que as pessoas estão aprendendo coisas novas, na verdade, né? E essa migração, essa troca de localização permite a pessoa construir novos repertórios ali, novos repertórios culturais e, consequentemente, novos repertórios profissionais ali, né? Então, é olhar pra... É uma carreira só, eu tô mudando de função, né? ao longo dessa minha jornada, dessa carreira. Perfeito. Eu queria, antes de chamar a Vivian, eu queria mostrar... A Vivian, como dissemos, é uma profissional que veio de São Paulo, tá em Santos, e tem... Importante falar, gente, tem uma informação importante aqui. A Vivian é responsável por todo o design do Festival Criativar, então, essa cara linda aí, logotipia, toda, toda a identidade visual do Criativar, é a Vivian que fez, com certeza, inspirada aqui pela cidade. Foi a cidade que motivou, acho que se ela estivesse na capital, não estaria tão bacana, tão bacana assim, né, Vivian? Mas eu queria, antes de falar com você, puxar a gente tem um vídeo do portfólio da Vivian pra gente conhecer um pouco mais do trabalho dela e entender de que forma que ela se inspira pra criar as peças, as campanhas. Dá pra gente soltar, Fê? Tchau, tchau, tchau. Lindo. Antes de falar contigo, vamos só testar o áudio da Luísa. Dá um oi, Luísa, pra gente, eu já volto contigo. Olá, estão me ouvindo? Agora sim. Estamos de volta. Vou voltar com a Vivian e já volto pra você daqui a pouco, tá bom? Só pra gente não perder o gancho do portfólio dela. Bom, Vivian, como eu falei, você é uma profissional premiada, inclusive com projetos aqui de Santos, que é o VUFESTA, o nosso querido Festival Santista de Teatro, que já é uma referência nacional. E eu queria entender assim, se por um lado uma cidade como a nossa tem excelente qualidade de vida, uma cidade plana, ou seja, favorece a micromobilidade, você mesmo falou que já comprou uma bike, eu também sou adepto da bike, agora do patinete elétrico, então eu faço tudo com esse bichinho, só preciso de mais autonomia pra bateria dele. Mas, enfim, uma cidade segura, né? Se por um lado isso tudo, a gente tem 7 quilômetros quase de praia, se tudo, por um lado, isso tudo torna a nossa vida profissional mais produtiva, mais criativa, mais inspiradora, por outro lado, você não acha que isso pode também nos tornar, e eu acho que até existe um pouco esse estereótipo, sabe, das cidades litorâneas, não só de Santos, mas nos tornar talvez menos produtivos, ou procrastinadores, ou com um ar de amadorismo, mas é porque mora na praia, é porque tem o ritmo, sabe, do litoral, a gente ouve isso, né? Não dá pra tapar o sol com a peneira, mas eu queria entender se você concorda com essa dinâmica, com essa lógica, com esse discurso, e como é que você faz pra manter a disciplina e como é a proposta da sua rotina abrindo a janela e vendo o mar, assim, né? É, na verdade, eu gosto ao contrário, pelo contrário, não vejo nada amador, eu adoro falar, meu escritório é na praia, né? Eu adoro falar, citar a música do Chorão, e eu acho que não, porque a gente tem que manter a rotina, eu acho que isso eu passo também, inclusive eu contratei uma designer da Baixada, a Nathalie, então, como o Krika falou, tem muitos talentos, e eu coloquei um anúncio no Joyce, e descobri o, o, vários talentos, santistas, foi muito legal, santista, ela é de São Vicente, na verdade, e, eu acho que assim, é, você tem que acordar, você tem que manter o seu profissionalismo como sempre, eu mantenho a agência, lógico que eu tive medo no começo, ah, mas ela vai para a praia, ela vai para Santos, a agência, como que vai funcionar, lógico que eu tive esse medo, mas você vai provar para o cliente, vai educar ele, e outra coisa, a proximidade da cidade, né, Santos está a 50 minutos, se a pessoa marca uma reunião importante, não é agora, né, antes da pandemia, se ela marca uma reunião, eu vou estar presente, eu não vou, entendeu, você não vai fazer corpo molho porque você está na praia, não tem isso, então, você tem que educar o seu cliente e mostrar esse profissionalismo em tudo, nunca perder, e o que eu faço na minha rotina é acordar de manhã, tirar o pijamão e trabalhar normalmente, tem gente que fala, eu não acordo super cedo, mas eu quero aproveitar, então, a minha praia à noite, eu quero caminhar, então, eu vou à noite, eu vou tentar fazer isso à noite, então, eu acordo cedo para trabalhar, então, eu mantenho, faço a rotina ao almoço, fico conectado o dia todo, eu tenho outras pessoas que eu converso, que eu troco ideias, que eu tenho designers, eu tenho trabalho com redator, com produtor, então, eu tenho que manter essa rotina de um escritório normal, né, então, agora, ficar totalmente sozinho eu não aconselho, se você é frila, eu não aconselho você ficar o tempo todo sozinho, você tem que ter algum parceiro de trabalho para ter essa troca, porque, eu acho que ficar sozinho, não ter troca, é muito ruim, então, é importante você ter troca, trabalhar sempre com alguém, um parceiro, porque você realmente pode cair na tentação do sofá ali, do filme, mas, quando você tem trabalho não tem jeito, você tem prazo a cumprir, então, não tem como, eu não vejo essa coisa, eu não vejo um lado ruim nisso, sabe, se você tem uma disciplina, mas você tem que se enquadrar nisso, você tem que ter um objetivo, olha, eu tenho um horário para cumprir, eu tenho, não pode parar e ver televisão, não pode, é uma coisa que você pode fazer isso depois, a noite, que é isso que eu acho que as pessoas têm, o medo das pessoas, dos empresários, é que o funcionário faça isso, porque agora, na pandemia, você trabalha com a câmera desligada e você não vê a pessoa que está do celular, o que o seu funcionário está fazendo, isso aqui, então, eles têm medo desse comprometimento, que eu falo, você tem que ter o comprometimento, sendo chefe, sendo funcionário, né, mas eu não vejo essa questão de procrastinar nada, não, pelo contrário, eu estou trabalhando até mais, porque você está dentro, você tem mais tempo, né, então, eu não vejo, não, eu não vejo dessa maneira, eu vejo que é muito da pessoa também, né, se a pessoa for super indisciplinada, vai ser difícil em qualquer lugar. Eu concordo muito com você e eu até acho importante falar essa questão da rotina, eu acho que isso é algo que a gente leu, estudou, muito, ouviu falar muito durante a pandemia, assim, o quanto, quando houve essa migração forçada, em alguns casos, para o home office, né, o quanto é importante você estabelecer rotina, então, eu, a minha rotina, a minha vida profissional independente, né, depois que eu deixo sair da CLT, ela, ela começou também em home office, então, eu desenvolvi o meu trabalho todo, todo de casa, e aí, em alguns momentos, eu fui trabalhar em co-workings, hoje, eu tenho um espaço, que é o meu QG, ela é a minha base, mas está exatamente naquela situação que você colocou na resposta anterior, está lá para uma reunião, ou para o, né, eu estou naquela avaliação, se vale a pena manter, mas estou trabalhando de casa quase que 100% do tempo, ela é um espaço para eu ter essas conexões importantes com as pessoas, essas trocas, é um espaço neutro, né, mas eu acho que isso de estabelecer uma rotina, principalmente para quem está em casa, né, de acordar e tirar o pijama, você se colocar, se postar como, como se fosse em um ambiente de trabalho, né, você ter um horário para você tomar o seu café, horário para você almoçar, porque senão a gente, além de, de não ser produtivo, a gente acaba com a nossa, com a nossa saúde mental, física, emocional, atrapalhar de vida. Desculpa, eu te cortei, mas uma coisa que eu quero falar da rotina, é que eu falo isso, porque quando você mora sozinho, você não tem, muita gente quer para te atrapalhar, mas agora com a pandemia, a gente vê, né, as reunidas, a pessoa tem que ter um espaço dela ali, ninguém pode ficar interrompendo, não é porque ela está em casa que ela não está trabalhando, que aliás, isso é uma coisa também, né, porque você está em casa, as pessoas podem ir lá, achar que podem ficar conversando com você, né, não é, é trabalho, então, eu acho que tem que estabelecer o teu limite dentro de casa, também, assim, para as pessoas respeitarem, né, os filhos, né, enfim, os parceiros, eles têm que, tem que ter esse respeito aí, de saber que a pessoa está trabalhando, ela não está em casa, né, porque ela quer, enfim, eu acho que muita gente aprendeu muito também. Sim, e eu acho que é importante também, até, gente, está aberto o que vocês quiserem colocar, tá, nessa questão, eu acho que é muito importante a questão do equilíbrio também, se por um lado é importante essa responsabilidade, a gente ter uma rotina, por outro lado, acho que a gente também tem que se fazer valer e aproveitar essa flexibilidade que agora, né, está nos sendo imposta, ainda fica aquela coisa, eu tenho, eu estou dizendo isso, porque até um, que aconteceu comigo no começo da minha jornada independente, a autônoma, eu ainda estava muito bitolado, que eu tenho que chegar às oito e meia no escritório, porque nove horas eu tenho que estar na frente do computador, e aí às dezoito eu tenho que parar, não sei o quê, e eu tenho, eu dividi um tempo o escritório, um co-working com um grande amigo, o Heitor Cabral, que inclusive vai ser mediador de um dos painéis aqui, sobre usinas criativas, o Heitor, do Encontro de Criadores, ele tirava muito sarro de mim no começo, porque ele falava, Diego, você saiu da CLT, mas a CLT não saiu de você, se você chegar às nove e quinze no escritório, não tem problema, se passar meia hora do almoço, você não vai bater o ponto, você é dono da sua vida a partir de agora, então os resultados dependem, únicamente, do ritmo que você adotar, então acho que esse equilíbrio também, ele é saudável, nem tão para um jeito ou para o outro. Sim, Eu acho que as pessoas vão descobrindo, qual que é o seu horário produtivo, qual que é a sua hora, então a Vivian, por exemplo, falou que acorda um pouco mais tarde, e outro, depende daquele dia específico, às vezes tem um dia que você não está 100% produtivo, e você vai compensar no outro, então acho que as empresas também precisam sair dessa gaiola, das nove às dezoito, e começar a olhar assim, o que aquela pessoa está entregando para a empresa, está entregando naquela semana, então é olhar muito mais para a entrega do que para as horas de trabalho, e esses rituais aí, que a Vivian comentou, também são essenciais, tipo, que horas que eu tiro o pijama, acorda, estou no modo trabalho, agora não, estou desligado, tira todas as notificações do celular, então começar a dividir muito bem, criar essas práticas aí, ajudam muito nesse equilíbrio da vida. É isso aí. Tem um espaço, tem um espaço, sei também, para o trabalho, porque tem gente que pega o laptop, coloca no sofá, na frente, aí não vai dar certo. Na cama, né? Luísa, vamos voltar àquela questão da internet, né? Afinal de contas, qual é a internet que nós usamos, que nós temos hoje, e qual é a internet que nós queremos, e precisamos? Não sei se vocês já assistiram, que está super em destaque na Netflix, o documento de lema das redes, vale muito a pena assistir, porque é um condensado, né? Dos grandes problemas que a gente enfrenta com a internet hoje, né? Então a gente tem desinformação, a gente tem uma pasteurização da criatividade, a gente tem um mecanismo de caça-cliques que domina o nosso tempo, então são muitas questões sistêmicas, estruturais gigantescas, que a gente precisa resolver como sociedade, mas para trazer aqui para a conversa, acho legal a gente focar em trabalho, né? Então, como o mecanismo das redes sociais e das ferramentas que a gente acaba usando, né, para trabalhar, então tem o WhatsApp, por exemplo, que acaba que muitas pessoas que trabalham remotamente têm grupos de trabalho ali, e é uma ferramenta muito complexa, né, de você trabalhar por ali, porque mistura o tempo inteiro, vida pessoal com vida profissional, os limites de horário de trabalho ficam deturpados, né, as pessoas, ah, se eu estou no domingo à tarde, eu lembrei de uma coisa que é para a gente ver na segunda, eu mando uma mensagem, isso tem um impacto muito grande, né, no outro, que está ali no meio do lazer dele, Então, é muito importante a gente pensar que essas ferramentas querem que a gente passe o maior tempo possível, né, quem tem um trabalho que é pautado também no Instagram sabe que é um vício, né, você ficar ali, então eu acho que é um desafio, a internet que a gente tem, é uma internet que quer todo o nosso tempo livre, todo, e a internet que a gente quer é um modelo que respeita, né, os nossos espaços offline, então eu acho que é uma conversa mais ampla do que o uso individual de cada um, é uma conversa que a gente precisa ter sobre como o mecanismo das redes influencia a forma como a gente trabalha, tem uma pesquisa, por exemplo, que diz que o maior desafio hoje é as pessoas pararem de trabalhar e não trabalharem, porque gera um vício você estar sempre por dentro da última notificação no grupo de trabalho, isso um pouco que você falou, ah, o CLT não saiu de mim, as pessoas se importam muito com o que os colegas vão pensar, então existe esse desafio de você se colocar sempre disponível a qualquer momento da sua hora, do seu dia, e é pesado porque fica no papel do indivíduo criar esses limites, e muitas vezes isso não é fácil de fazer com redes tão atraentes, né, com mecanismos tão atraentes, então a internet que a gente quer é uma internet que respeita a nossa humanidade, o nosso tempo, e que nos apoia, né, no trabalho, e não transforma a nossa vida inteira nessa coisa meio sem limites que muitos de nós vivemos, né, Então, se você está com uma mentalidade de vício na tecnologia, você vai estar assim, mesmo se você estiver na praia, mesmo se você estiver no campo, né, você não vai conseguir aproveitar, porque você vai estar o tempo inteiro com o celular na mão, esperando a próxima notificação. Desafio, né, é um desafiaço, porque se por um lado a gente fala da importância da desconexão, e quanto a desconexão está nos fazendo bem, nos tornando mais criativos, identificando nossos propósitos, né, por outro lado, a gente tem aí a internet que a todo momento diz, conexe-se, né, esteja conectado. E aí, mais uma vez, o equilíbrio é fundamental, né, para a gente não surtar, não entrar em paranoia. Gente, estamos chegando ao fim do nosso primeiro bate-papo, do nosso primeiro painel do Festival Criativar. Eu quero muito agradecer a vocês três, agradecer também ao Crica, Luísa Vol, Flávio Lugero, Vivian Amaral. Quero convidar vocês que estão nos assistindo para conhecer um pouco mais o trabalho deles, conhecer mais esse discurso que eles trouxeram para cá. A Luísa Vol, você consegue acompanhar lá no arroba content.vc, né, o Flávio lá no Officeless, é isso, né, Flávio? Ou no arroba BeOfficeless, no Instagram também. Ou no arroba BeOfficeless, no Instagram. E a Vivian na Dual Design, também os projetos, os trabalhos dela, é isso, né, Vivian? É, é, Instagram. Arroba Dual Design 20. Muito obrigado a vocês três, obrigado Crica, que não pôde estar conosco por um motivo mais do que justo, né, que a Juliana tem aí uma boa hora. E, gente, fica aqui o convite para vocês continuarem acompanhando o Festival Criativar. Esse é o primeiro dia, o primeiro painel, são 40 painéis nos quatro dias de festival. A programação completa está lá no festivalcriativar.com.br e tem muita gente bacana, muito papo interessante que vai rolar. Além disso, tem quatro oficinas gratuitas abertas também nas inscrições lá no site. A gente tem uma vitrine de criativos com mais de 70 empreendedores criativos da região e do estado de São Paulo. Vai ter programação musical com a galera do Joga Pepeca na Mesa, com o pessoal do Sacada Cultural, tem cine debate, tem muita coisa legal. Então, no festivalcriativar.com.br tem a programação completinha. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam, desculpem, a queda. Estamos aí em busca da internet que a gente quer, né, Luísa, e precisa. Palavrinha final, a gente tem um minutinho para vocês se despedirem, gente. Muito obrigado, viu? Lu, quer começar com você? Quero agradecer, dizer que eu fiquei louca para visitar Santos, eu não conheço, quero estar aí pertinho de você, sentir tudo isso, e convidar mesmo quem está nos assistindo para conhecer o trabalho da Contente, contente.vc no Instagram, e convidar para esse protagonismo, dessa criação da internet que a gente quer. Obrigado. Flávio? Também fiquei muito curioso em conhecer Santos, já morei aí, do Brasil e do mundo. E faço esse convite também para quem quiser se conectar com o movimento Officeless que vem ajudando aí pessoas a viver essa vida com mais propósito, mais autonomia, e provando que é possível ser bem mais produtivo, inclusive, trabalhando remotamente do que presencialmente, se conecta com a gente aí no arroba Be Officeless, no Instagram, e vamos puxar juntos esse movimento que já está acontecendo, acho que agora ainda mais, está sendo evidenciado essas possibilidades do trabalho remoto. Obrigado, Flávio. Vivian? Valeu. Não é propaganda enganosa, gente, Santos é tudo isso mesmo, mas acho que a gente tem que, quando a gente vem para cá, a gente tem que, acima de tudo, respeitar a cidade, eu acho que trazer, não é só, ah, vem de São Paulo, eu acho que tentar se conectar com as pessoas, como o Krika falou, formar essa rede de conexão que eu tenho formado aqui e está sendo muito legal, trocar informações, a gente quer trocar, a gente quer mais do que, a gente não quer trabalhar remotamente, a gente já trabalha remotamente, a gente quer trocar ideias, informações para as pessoas daqui, a gente quer passar experiência e aprender. Então é isso, estar aberto a conhecer gente de Santos, eu quero trabalhar com pessoas de Santos e eu acho que, eu acho que tem que fazer essa conexão, tá? Então é respeitar a cidade acima de tudo também. Muitíssimo obrigado, cravado no tempo, gente, muito obrigado mais uma vez aos três, obrigado Krika, obrigado a quem ficou para ir assistindo, a gente no festival que ia ativar. Valeu. Obrigada de novo, que está aí dando, dando uma força grande nesse evento maravilhoso. Bora lá. Valeu, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri